Música Os participantes do programa Universidade agora são oficialmente alunos da Unicamp. Isso porque em maio os idosos receberam a carteirinha que dá acesso aos restaurantes universitários, às bibliotecas do campus e também ao SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade. Hoje a expectativa é grande deles estarem recebendo essa carteirinha. Então para eles, quer dizer, eles vão ter acesso para as pesquisas, para consultas, para as leituras nos tempos ociosos enquanto eles estiverem na universidade. Então para eles vai ser mais uma oportunidade de conhecimento dentro do campus. Angela Moraes conta sobre a experiência de ser aluna da Unicamp. Isso é um orgulho muito grande porque a gente buscava exatamente entrar aqui na universidade e quando nós descobrimos que a universidade tinha aberto as portas desse jeito, entendeu? A gente, nós fomos querendo que quisermos ser logo os primeiros alunos, entendeu? Porque aposentados e porque a gente começa na forma estudantil novamente, né? Estudando, interagindo, é muito bom. O programa conta com aulas de fotografia, espanhol, envelhecimento ativo, bem como atividades físicas. A universidade também beneficiou alunos como Maria Aparecida, que destaca a importância da Unicamp abrir um programa voltado para a terceira idade. Eu acho altamente importante porque geralmente as pessoas que, assim, da terceira idade ou da melhor idade, assim, quando param de trabalhar, ficam deprimindo, ficando se sentindo, assim, totalmente inútil na realidade. Isso é uma maneira de mostrar que estão vivos ainda, que podem aprender, que podem conhecer pessoas diferentes. Então eu acho muito bom. Me sinto com 18 anos, apesar com o cabelo branco. O primeiro semestre do programa foi um sucesso e reforçou a necessidade da universidade pública ampliar sua comunidade. A importância é trazer o público da melhor idade, né? Que nós estamos trabalhando com a média e terceira idade, para promover saúde e qualidade de vida. E isso, acredito que nós temos atingido esse benefício e a qualidade de vida para esses alunos, que tem dado um grande retorno, não só para nós, como coordenadores do programa, mas para os próprios instrutores, que ofereceram nesse primeiro módulo, nesse primeiro semestre, as atividades, que já estão renovando as propostas de palestras e oficinas para o segundo semestre. Na verdade, a universidade, hoje, ela concluiu um ciclo de educação, né? Porque ela atinge o público desde o berçário, o ensino médio, o técnico, né? A graduação, pós-graduação. E agora ela também está tratando da educação do grupo da longevidade. E agora ela também está tratando da educação do grupo da longevidade. E agora ela também está tratando da educação do grupo da longevidade.